O ano letivo nas escolas estaduais de São Paulo começará no próximo dia 3 de fevereiro com mudanças importantes. Atenção, a reportagem é de Nicole Fusco. Começarão a valer neste ano, a partir de 3 de fevereiro, as mudanças anunciadas pelo governo de São Paulo para as escolas estaduais. O projeto Inova Educação prevê cargo horário diário maior de 15 minutos, aumento no número de disciplinas, além de alterações nas férias. O novo modelo entrará em vigor para os 2 milhões de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio na rede estadual de São Paulo. Mais 4 disciplinas serão acrescentadas no currículo dos alunos. Duas delas serão eletivas. Uma será sobre tecnologia e a outra chama-se projeto de vida. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, explicou o objetivo da inclusão dessas matérias. É uma mudança importante que visa também o desenvolvimento das competências socioemocionais. Não só o cognitivo, o conhecimento em si, mas também todas as outras competências que precisam ser trabalhadas. Para acomodar essas quatro novas disciplinas, o governo mexeu no tempo de duração das aulas e no número delas por dia. Os alunos passarão a ter sete aulas de 45 minutos e não mais seis aulas de 50 minutos. Com isso, os estudantes do período matutino passam a sair da escola às 12 horas e 35 minutos. No período vespertino, a saída passará a ser às 6h35 da tarde. O calendário das férias para os estudantes também será alterado. A partir deste ano, haverá uma semana de descanso em abril e outra em outubro. Isso porque existe nessa época as chamadas semanas do saco cheio. Ou seja, quando não há um recesso oficial, mas muitos alunos não vão às escolas por emendar um feriado no outro. As férias de julho passarão a ser de 15 dias e não mais de 30. E as de final de ano serão de um mês e não mais de dois. Segundo o secretário estadual de educação, Rocieli Soares, longos períodos de descanso não são positivos para a fixação do aprendizado. Quando a gente vai olhar para os estudos, alunos, por exemplo, a gente está aqui numa escola de primeiro a quinto ano, quando a criança está lá fixando a mãozinha para aprender a escrever, por exemplo. Ela ficar 30 dias afastada, ela provavelmente quando volta, ela volta muitos passos atrás no processo de aprendizagem. Especialmente para as crianças mais pobres é que esse efeito é mais perverso. Porque aquele que tem mais condições financeiras, viaja com o pai, com a família, vai para uma colônia de férias, vai para isso. Logicamente que para este jovem não haverá tanto impacto, mas para aquela criança, que é o nosso principal objetivo, que mais precisa estar na escola com períodos mais longos, é fundamental. O governo afirma que preparou mais de 120 mil professores da rede pública estadual de ensino para as novas regras. Também há a possibilidade de novas contratações. Eu acho isso, eu quando fiz, faz tempo, primário, ginásio e colegial, era chamada época, as férias eram muito longas. Acho que quem nos acompanha, alguns mais velhos, deve se lembrar disso. Nós tínhamos férias todo mês de julho e tínhamos férias quase o mês inteiro de dezembro, janeiro e fevereiro. Dos 12 meses do ano, havia 8 que tinham atividades escolares e 4 de férias. Havia, portanto, um número fabuloso de férias. Evidentemente que eu gostava das férias para poder jogar futebol, etc. Mas em termos de aprendizado, é melhor você diminuir esse espaço. E foi mudando com a lei de diretrizes e bases ao longo da década de 80, 90, foi tendo uma série de alterações no ensino brasileiro. Essa proposta feita aqui em São Paulo, eu quero ver, eu vou acompanhá-la, para ver como é que ela vai ser colocada em prática. Essa diminuição de não ter férias, você tem férias, mas cortadas, seccionadas durante o ano letivo, parece ser interessante, com a argumentação apresentada pelo secretário. Eu digo, parece que a prática é que vai dizer se isso é bom ou não. Ou seja, especialmente para as famílias mais pobres, que são aquelas que demandam fundamentalmente o ensino público, ensino gratuito. Uma outra medida que parece interessante, insisto, não parece, que precisamos dizer a prática, é disciplina eletiva. Você ter disciplinas eletivas, são optativas, que você possa escolher, o aluno possa escolher o que ele quer estudar, além da grade curricular. Então, isso parece ser muito bom. Agora, para colocar isso em prática, é necessário você ter condições, bons prédios, condições tecnológicas, pagamento de salários, incentivar bons salários, incentivar os professores, requalificar os professores, a questão da direção das escolas, ter pessoas integradas com o que há de mais moderno na pedagogia. Portanto, é um projeto muito amplo. Vamos aguardar concretamente como que vai ser, mas eu vou acompanhar, porque eu acho que isso que interessa. Muitas vezes a discussão da educação fica no panfleto, em falas inconsequentes, que parece conversa de botequim. Sabe, depois a décima cerveja, que o cara resolve todos os problemas do mundo, que não leva a nada. O que interessa é a questão concreta. Modificações olhando o mundo, o que há de moderno. Não olhar o passado, a idade média, como alguns querem fazer hoje no Brasil. Muito obrigado.